Você nunca soube fazer, sem o que quiser eu aposto Se ela bateu o dedo, eu gosto Eu tô falando mais de você E você nunca soube fazer, sem o que quiser eu aposto Se ela bateu o dedo, eu gosto Ela não faria o real, mas se ela goste Não fale mais o meu nome no meu telefone Por favor, não pergunte por mim Eu sempre esqueço e sonho, salte dentro do olho E na cara finge que não tem Mas não tem corrente, a doendo lá no fundo Se você não consegue mais dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar, porque eu ouvo de medo De te encontrar Eu tô falando mais de você Eu tô falando mais de você E você nunca soube fazer, sem o que quiser eu aposto Se ela bateu o dedo, eu gosto Eu tô falando mais de você Eu tô falando mais de você E você nunca soube fazer, sem o que quiser eu aposto Se ela bateu o dedo, eu gosto Ela não faria o real, mas se ela for Eu tô falando mais de você Mas também eu gosto Onde você fica, senta no incluá-lo Onde está?